O Nós Humanos tem a alegria de trazer, então, essa semana, o padre Alfredinho, que é muito conhecido na área da espiritualidade inaciana, e ele vai falar com a gente um pouquinho, então, nós vamos trocar umas ideias sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Bem-vindo, padre Alfredinho. Bom dia, bom dia, Graziella, bom dia a todos e todas que nos escutam. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante. Então, para começar, padre Alfredinho, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, nós estamos aí celebrando cerca de 500 anos dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atualidade desses exercícios espirituais. Por que 500 anos depois eles ainda continuam atraindo tanto o interesse e a atenção de tantas pessoas? Bom, eu penso que, para a gente entender um pouco o que são exercícios espirituais, para quem ainda não teve oportunidade de experiência, é um tipo de retiro espiritual. E, portanto, ele vai se inserir dentro de toda uma tradição espiritual, quando as pessoas sentiam a necessidade de se retirarem da sua realidade para poderem ter um encontro mais profundo com Deus. Então, duas palavras são importantes aqui para a gente entender essa tradição na qual o Santo Inácio vai se inserir e depois a gente compreender a sua originalidade. As palavras são deserto e caminho. E a gente lembra logo do povo de Deus caminhando pelo deserto. O deserto é uma realidade que tem muitas facetas. E, dentro do deserto, a gente vive uma experiência espiritual do encontro com Deus. Ali, Israel percebeu que Deus agia a seu favor e viveu uma relação muito difícil e também profunda com o Senhor. Percebeu que o Senhor era o Deus da aliança e que, mesmo vendo a sua fraqueza, os seus pecados, a sua infidelidade, não iria abandonar esse povo. E essa experiência fundamental continua válida. E as pessoas buscam também, exatamente, diante de Deus, viver uma experiência como essa. E o deserto é também o lugar da prova, da tentação. A gente lembra como o próprio Senhor foi tentado no deserto. Então, a experiência que está por trás ali e que deu origem aos retiros espirituais era a necessidade de um encontro mais profundo com Deus e um encontro que revelasse que, mesmo na minha fraqueza, nas minhas infidelidades, o Senhor continuava comigo. Então, se abria para mim um novo caminho, que é exatamente o caminho pelo deserto. Então, Inácio viveu essa experiência e buscou também um caminho, um caminho para Deus. E o caminho são os exercícios espirituais. E nesse caminho, a gente se coloca na perspectiva de seguir aquele que disse, inclusive é o evangelho de hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi a partir daí, dessa experiência, que nós nos colocamos como peregrinos. No tempo de Santo Inácio, as peregrinações eram muito fortes. E era uma peregrinação que tinha um caráter também penitencial. Inclusive, para as pessoas obterem o perdão de seus pecados, muitas vezes era proposto a elas, faça uma peregrinação até um santuário e assim você vai obter de Deus o perdão de seus pecados. Então, nos primeiros séculos da igreja, se percebeu que era necessário fazer um caminho. Depois, isso deu origem ao que nós chamamos de aquaresma, os 40 dias de preparação aí, onde a gente vai vivendo um caminho penitencial. Muitos padres da igreja começaram a ler a Bíblia e olhando a caminhada do povo de Deus pelo deserto, eles faziam uma leitura alegórica, vendo como que também nós caminhamos no deserto hoje, na nossa vida, e vamos passando por diversas etapas. E o que Inácio fez com essa tradição? Ele fez uma enorme novidade, porque as pessoas faziam os retiros espirituais com o objetivo de crescerem na fé ou de se prepararem para algum momento mais importante da vida delas, como os votos religiosos ou uma ordenação. Inácio fez uma ligação entre esse percurso, que já existia, com a caminhada de alguém que busca perceber qual é a vontade de Deus na sua vida. Isso não existia. As pessoas liam a Bíblia, existia a alécia divina dos beneditinos, mas não havia uma ligação entre o que eu estou rezando e o que Deus quer de mim. Inácio fez essa ligação. E essa é a grande originalidade dos exercícios espirituais. Padre Alfredinho, muitas pessoas já ouviram falar, mas não conhecem os exercícios espirituais. O senhor poderia dizer um pouco as principais características desses exercícios espirituais? O senhor já disse da originalidade, do contexto onde eles surgem. Mas, de uma forma geral, quais são as principais características dos exercícios espirituais de Santo Inácio? Os exercícios espirituais se apresentam como um itinerário, um caminho a ser percorrido. E esse caminho ali é percorrido na escuta e no discernimento. Isso põe algumas atitudes de base. A primeira, que eu acredito ser a mais importante, só pode fazer esse caminho quem tem um grande desejo de avançar na vida espiritual, de crescer na experiência do amor de Deus e da sua misericórdia. Outra característica fundamental é que esse caminho não se faz sozinho. Antigamente, as pessoas achavam assim, ah, eu quero fazer um retiro, eu me vou para um lugar deserto e fico ali. Retiro ináciano não se faz sozinho, mas acompanhado por alguém, alguém que tenha mais experiência, alguém que possa me ajudar a eu ver aquilo que está acontecendo dentro de mim. E, graças a Deus, hoje muita gente busca os exercícios inácianos exatamente por causa que eles oferecem o acompanhamento espiritual. E é muito importante a gente formar pessoas que hoje possam prestar esse serviço. Aqui mesmo na FAG a gente está propondo um curso de formação de acompanhantes espirituais. E o acompanhante espiritual, ele vai seguindo o caminho da pessoa sem interferir naquilo que a pessoa com Deus está vivenciando. Outro elemento também que me parece importante destacar aqui é que o retiro ináciano, ele não é um retiro que tem como finalidade a pessoa ficar assim num espaço espiritual, se sentir bem, se sentir tranquila. Há uma finalidade claramente apostólica. Como servir melhor na igreja aqueles que mais necessitam? É uma escola de oração, uma escola de discernimento, onde sempre se buscará mais amar e servir. Padre Alfredinho, e é interessante como que nós vemos que os exercícios espirituais mesmo sendo escritos, tendo sido escritos há cinco séculos, eles, apesar de toda a formalidade e o tipo de linguagem que é utilizado, ele mantém uma atualidade, uma atração para as pessoas hoje no século XXI, que tem ao seu dispor aí tantas fontes de espiritualidade, de caminhos. Como que, na sua opinião, os exercícios espirituais, eles podem vir realmente trazendo essa experiência de Deus para as pessoas do nosso século XXI, no nosso contexto hoje? Algumas pessoas estudando, assim, a figura de Santo Inácio, elas ficam muito surpresas, porque Inácio, ele é um homem que está ali no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, mas, em muitos aspectos, ele já é pós-moderno, ele supera o tempo dele. E, com isso, gostaria de destacar alguns elementos que mostram por que ele continua exercendo essa força de atração. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas são avessas a que a igreja fique oferecendo soluções prontas, impondo modos de ser, modos de agir, e elas se sentem, ao contrário, atraídas por tudo que possa tocar a própria experiência delas, que elas possam sentir, que elas possam saborear, que elas possam fazer o caminho por experiência. E é exatamente isso que os exercícios propõem. E, com isso, eles têm uma força de atração muito grande. Ao adaptar-se a cada pessoa, a cada realidade, a cada cultura, ao ritmo de cada um, eles vão atravessando os séculos e mantendo um frescor sempre renovado. A pedagogia, no método dos exercícios, traz alguns princípios que fazem também que a experiência seja atraente sempre. Vou dar aqui três exemplos. Primeiro, aprendemos a articular na nossa experiência tudo aquilo que nós vivenciamos. Os exercícios levam a essa experiência integradora. seja os elementos positivos, mas também os elementos negativos. E nos ajuda a buscar qual é o sentido de cada experiência que eu vou fazendo. Inácio propõe que a gente, em cada oração, reflita qual o proveito espiritual que eu tiro dessa experiência. O segundo elemento é que a pessoa inteira entra nessa experiência. ela é colocada em movimento. A memória, a inteligência, a vontade, os afetos, as paixões. Então, é um dinamismo inclusivo e aberto sempre. E isso as pessoas também acham importante, porque a gente não sabe lidar com muitas realidades da nossa vida. E os exercícios vão ajudando a gente a não ter medo de olhar para certas zonas do nosso ser, do nosso interior, que às vezes a gente não quer visitar muito. E a gente aprende que isso faz parte da nossa vida. Pode ser acolhido sem temor. E o terceiro e último, os exercícios, eles mostram uma dinâmica que nos faz, ao mesmo tempo, nos abrimos para fora e, ao mesmo tempo, voltá-los para a nossa interioridade. integrando aquilo que nós já vivemos e recortando com gratidão o nosso passado, vivendo intensamente o nosso presente e ainda o que nos espera. A vida, então, se torna um lugar prazeroso onde nós sentimos a presença de Deus. Padre Alfredinho, o senhor já disse, então, que os exercícios espirituais, eles apresentam toda uma metodologia para que o exercitante, então, ele vá percorrendo esse caminho, esse caminho para vivenciar cada vez de forma mais profunda e inteira essa experiência do encontro com Jesus. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse método. A gente sabe que existem os exercícios espirituais, eles são divididos em semanas, então, começa com o princípio e fundamento, depois vem as semanas. O senhor pode destrinchar um pouco, detalhar um pouco mais esse método dos exercícios espirituais? Essa é uma tarefa bem difícil, mas vamos tentar fazer em poucas palavras. Falar em método, a palavra método indica um caminho, um caminho que tem uma finalidade, então, acho que a gente poderia, talvez, partir um pouco daí. Nos exercícios, Santinastro insiste que o que se trata sempre de fazer é buscar o que quer e desejo, ele diz isso no número 76. E esse o que quero e desejo, que muita gente entende como uma coisa muito voluntarista, o que eu quero e desejo, na verdade, a gente poderia traduzir por o que eu quero é descobrir o que Deus quer de mim hoje na igreja. É isso que eu vou buscar cada exercício que eu for fazer. É um método vital, uma dinâmica, uma peregrinação contínua. O número 21, que é um pouco, se a gente quisesse chamar o título que Inácio dá aos exercícios, ele escreve assim, exercícios espirituais para, para, indica uma orientação, para duas coisas, vencer a si mesmo é a primeira, e a segunda, colocar em ordem a própria vida, sem tomar decisões com base em alguma afeição, que seja desordenada. Então, trata-se de um método para transformar e configurar toda a nossa vida e colocá-la em sintonia com a vontade divina. Aí vem aquilo que você dizia, para isso, para alcançar esse objetivo, Inácio propõe etapas, que ele usa o termo semanas. não é um termo muito próprio, porque, quando a gente fala semana, a gente pensa em sete dias, mas as semanas não são pautadas por dias. As semanas mais breves, as semanas mais longas, por exemplo, a chamada segunda semana, nos exercícios completos, ela vai durar doze dias ou até mais dias. Então, o que ele chama de semana são etapas onde a gente está percorrendo e buscando um fruto espiritual. Quando eu alcançar esse fruto, eu passo para a próxima etapa. Essa é a dinâmica que faz a gente percorrer quatro semanas. Você falava do chamado princípio e fundamento. Então, o princípio e fundamento nada mais é do que qual é a experiência de base, que sem ela a gente não pode fazer nenhum caminho. É que somos amados, e amados por Deus. Que nós somos criados, somos criaturas, que há alguém que nos deu essa vida e que cuida de nós. Essa experiência que Inácio quer levar no que ele chama, esse é o fundamento. E, o tempo que for necessário, a gente tem que dedicar para que a pessoa possa viver essa experiência. Hoje em dia, a gente sabe como muita gente chega ferida, com muitos bloqueios, e não tem essa experiência, essa imagem de Deus como um Deus de amor. Então, é preciso recuperar isso e é o fundamento de tudo. Uma vez experimentado esse amor primeiro e gratuito, somos convidados a olhar, então, para o nosso interior. Deus me ama, mas como é que eu respondo a esse amor? e quando eu olho para dentro de mim, eu percebo minha fraqueza, minhas infidelidades, ou em uma palavra, o meu pecado. Para que esse olhar para dentro e perceber a minha fraqueza não me leve a um processo autodestrutivo, a uma depressão, é preciso que o amor de Deus acolha esse meu ser frágil e se revele a mim com misericórdia. Essa é a primeira etapa. vencida essa primeira fase, Inácio propõe, então, o chamado de Cristo, para que a gente se coloque no seu seguimento e, a partir daí, vamos iniciar um caminho de contemplar a vida de Jesus, desde a encarnação até a ascensão. E isso é o conteúdo da oração da segunda, da terceira e da última e quarta etapa. Essa segunda fase, ela tem duas etapas. Uma primeira fase, contemplamos os mistérios da infância e da vida oculta. Por quê? Por que infância e vida oculta? Ali se revela as atitudes fundamentais da vida de Jesus. O escondimento, a humildade, a pobreza, a encarnação. Uma vez vista a vida oculta, iniciamos a pergunta o que Deus quer para nós. E como vamos perceber isso? Acompanhando a vida de Jesus na sua vida pública. Há um dado momento, somos chamados também a sondar nossas exposições, da nossa compreensão daquilo que Deus quer de nós. Se a nossa liberdade é uma liberdade que está crescendo nos desapegos das coisas que nos impedem de seguir a Deus e principalmente aí é o fundamental para Inácio até que ponto somos capazes de amar a Deus e as pessoas. E sondando isso entramos em um processo de buscar qual é a vontade de Deus para nós na igreja ou o que eu preciso mudar, modificar na minha vida. Uma vez que eu percebo aonde que Deus está me chamando os exercícios muitos poderiam dizer bom, deveria terminar aqui já que a gente não quer exatamente é buscar a vontade de Deus já não encontrou mas Inácio é muito perspicaz porque ele sabe que uma coisa é a gente assim na paixão de descobrir aquilo se animar muito mas a realidade é mais dura do que isso e ele propõe não faça ainda a terceira e quarta etapa que é contemplar a paixão o sofrimento e a morte de Cristo depois a sua ressurreição e aí somos chamados a desenvolver uma atitude de compaixão com aqueles que sofrem e de nos alegrar também com as vitórias das pessoas as vitórias sobre a morte a vitória sobre o pecado e assumimos a nossa vida de consolar as pessoas que estamos nesse tempo de Páscoa desenvolvendo mais então é toda uma pedagogia que vai levando até o exercício final a chamada contemplação para alcançar amor que é fazer memória de tudo que Deus vai fazendo por mim como ele me dá tudo que eu tenho Deus me deu e eu agora quero devolver a Deus esse é um pouco o processo da metodologia de Inácio que como a gente vê parte do amor e conduz ao amor realmente é muito interessante profundo e abrangente né padre Alfredinho e os exercícios espirituais eles tem modalidades né para serem experimentados vividos se eu poderia falar um pouquinho então dessas modalidades muito muito boa pergunta porque esse é um assunto que as pessoas querem saber talvez para partir das modalidades a gente precisaria lembrar como é que Inácio chegou a vários tipos de modalidades ele na sua vida ele conversou espiritualmente com muitos tipos de pessoas ele percebia que as necessidades que as pessoas tinham eram muito diferenciadas muito diversificadas ele não podia oferecer o mesmo pacote a todas as pessoas iria servir para umas mas para as outras não ia ajudar em nada então era preciso adaptar o itinerário dos exercícios para cada tipo de pessoa e a gente pode se perguntar mas com que critério eu vou escolher uma modalidade ou outra eu creio que um critério fundamental poderia ser o seguinte olhando a pessoa concreta a sua história sua personalidade o seu itinerário de fé qual modalidade ela poderá ter maior proveito e gosto espiritual esse é o primeiro critério para mim fundamental se nós quisermos adicionar um segundo poderia ser você não fez ainda experiência não conhece comece pelo mais simples não queira pular etapas faça com paciência com humildade degrau por degrau e vá aprofundando a sua experiência em qualquer que seja experiência você vai ter um proveito espiritual é isso que deve ser buscado diante dessa explicação quais são as modalidades oferecidas hoje em dia tem se multiplicado retiros de iniciação aos exercícios são experiências introdutórias ao método de oração aos vários métodos na verdade que nós podemos fazer e que vão ajudando a pessoa a se dispor a entrar dentro de si para viver uma experiência normalmente esses retiros de iniciação eles duram um final de semana é um retiro breve olhando a disposição interior que a pessoa traz ao iniciar a experiência nós encontramos pessoas que teriam grande proveito espiritual em rezar a primeira etapa uma experiência forte do amor de Deus a experiência da misericórdia aprender alguns métodos de oração isso é o que Inácio chama exercícios leves são exercícios também de curta duração essa modalidade antigamente ela era vista como algo assim para pessoas que não têm capacidade de fazer o método inteiro hoje em dia isso tem sido muito revalorizado porque a maioria das pessoas não tem uma experiência inicial é preciso oferecer isso e os exercícios nessa modalidade servem para iniciar a pessoa para quem busca mais abrem-se outras possibilidades almejar viver o itinerário completo dos exercícios as quatro etapas e as quatro etapas também são oferecidas em várias modalidades a primeira exercícios espirituais por etapas eu quero fazer os exercícios mas eu não disponho de um mês inteiro para me retirar mas uma semana nas minhas férias eu posso posso dedicar a isso a pessoa faz um semestre uma etapa uma semana quando ela tiver oportunidade ela faz a segunda e depois a terceira e quarta etapa uma terceira vez em três semanas ao longo de um ano um ano e meio ou até mais ela faz o percurso completo outras pessoas não tem nem mesmo a possibilidade de oferecer uma semana porque não podem se retirar das suas atividades elas fazem os exercícios na vida cotidiana dando um pequeno tempo cada dia com acompanhamento de alguém elas fazem também a experiência completa dos exercícios portanto exercícios na vida cotidiana não é também uma série B são os exercícios inacianos oferecidos no ritmo da pessoa e para aqueles que precisam tomar uma decisão mais importante na vida e dispõem dessa possibilidade Inácio propõe trinta dias um mês inaciano para a pessoa viver a experiência qual é a experiência melhor melhor é aquela que serve para você que você vai poder tirar o maior proveito espiritual todas elas estão no livrinho dos exercícios são válidas e seguem a metodologia inaciana muito interessante tanto Inácio realmente tinha uma uma sabedoria para perceber já naquela época essa especificidade de cada um a individualidade o contexto em que cada um está para oferecer essa experiência realmente muito sábio e para a gente encerrar Padre Alfredinho se alguém que estiver assistindo o Nós Humanos e tiver interesse em conhecer em buscar mais informações e se aproximar dessa espiritualidade inaciana o senhor recomenda o que? eu acho que o melhor caminho nós temos na nossa província de jesuítas Brasil uma rede que é a rede da espiritualidade inaciana inclusive essa rede foi fundada por mim eu era o anterior secretário para a espiritualidade hoje em dia o responsável é o padre Laércio o nome da rede também é muito simples para a gente memorizar rede de serviço então vocês podem procurar nas redes sociais rede de serviço a rede de serviço é um dos trabalhos que ela faz oferecer um calendário atualizado onde você encontra cada experiência dos exercícios espirituais então você pode ali ter a informação atualizada e saber e perguntar também olha qual tipo de modalidade eu deveria fazer esse é um para mim é o caminho mais direto para as pessoas fazerem esse caminho ótimo então está aí a pessoa pode procurar rede servir a gente vai deixar anotadinho aqui para que as pessoas que tiverem interesse possam buscar mais informações padre Alfredinho então professor da faculdade jesuíta especialista em espiritualidade nasciana com vários escritos e palestras e retiros e etc sobre isso eu quero agradecer muito a sua presença a sua reflexão as suas explicações que com certeza vieram a largar a nossa compreensão sobre essa riqueza que são os exercícios espirituais de Santo Inácio muito obrigada eu que agradeço e espero que mais e mais pessoas vivam essa experiência porque realmente ela pode trazer uma transformação muito grande na vida e também nos levar a esse mau compromisso por ser uma espiritualidade encarnada e integradora e aí Obrigado.